Música Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo Nesse vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês algumas informações da versão global do Dragon Ball Z Lucan Battle Porque afinal, chegou aí a celebração colaborativa com Super Dragon Ball Heroes World Mission Então vamos tá aproveitando pra comentar exatamente o que vai tá sendo trazido como parte dessa celebração Então vamos aqui, eu que tô de visual novo, cabelo encortado, tá, precisando Mas vamos falar aqui sobre a celebração, né, que é o que interessa Então, bom, temos aqui na imagem os dois protagonistas aí, né, seus personagens no jogo Aqui o Beat, a garotinha, sinceramente, não sei o nome E, bom, aqui tá falando algumas coisas e tal, né, sobre o Super Dragon Ball Heroes, o que ele é, né Que engloba aí vários jogos, né, da saga, né, esse World Mission, enfim Então, é, primeiro de tudo nós temos as missões, certo São missões bem simples, vou até aproveitar pra comentar aqui Olha só, aqui missões diárias, né, consumir estamina, concluir qualquer estágio três vezes E fazer todos uma Dragonstone E aqui as missões limitadas, né, efetuar treinamento até três vezes Efetuar Zawaken três vezes também Do canal Waken uma vez Concluir o estágio de X-Men's Battle até cinco vezes Esse a gente vai comentar na sequência também A galera já deve ter visto É, concluir qualquer estágio até dez vezes E consumir estamina E ao fazer todos, sete stones Então eu contei aqui meu por alto, né, são dez, doze, treze, quatorze Mais as stones aí diárias, né, que também são catorze A celebração vai durar do dia doze até o dia vinte e seis Ou seja, exatamente duas semanas Na celebração aí bem curtinha Porque lembrando, ao final disso nós teremos o início da celebração de downloads Então, até mesmo antes de terminar esse período A gente já vai ter aí alguns indícios, né, algumas prévias do que vai estar rolando Então, as missões, aqui temos também o bônus de login Bônus de login especial de mil e quinhentos dias aí de jogo Então, não sei se atingiu exatamente agora, né, essa marca Mas deve ter sido por volta desses dias Eu que estou com mil quatrocentos e vinte e poucos dias Então, não estou tão longe aí da contagem oficial do jogo Então vai ser o bônus de login, né, como parte da celebração Temos aqui também esse login especial, né, esse bônus especial aí do Miss Satã Então, ó, já tem no JP, já teve aí em vários momentos Essa primeira vez que está aparecendo no global Vai ficar aí durante uma semana, né, do dia doze ao dia dezoito E, bom, assim, todo login que você fizer Vai estar aparecendo uma tela aí com o Miss Satã E, com isso, você vai ter a chance de estar adquirindo alguns prêmios, né, incluindo Dragonstones Dragonstones, é claro Mas, além disso, é item de treino, medalhas Aquelas incredible gems, estátuas Então, essas coisas aí comuns, né, de bônus de login Você vai poder estar adquirindo, né Tem três níveis aí de qualidade Eu estou até com ele aberto aqui Olha só, então nós temos o nível Lucky, Super Lucky e Ultra Super Lucky Então, são as três qualidades aí, né Os três níveis que você pode estar aparecendo pra você É claro que o Ultra Super Lucky sendo o melhor E aí você ganha sete Dragonstones Algumas gemas, vários itens de treino Enfim, é um login bem da hora E aí os outros são mais singelos, né Mas é legal porque, além do login normal Você tem esse outro e com uma animaçãozinha, né Aparece o Majin Buu, o cachorrinho aqui Então, é bem interessante Claro que contribui, né, ajuda bastante E aí tem que ter uma sorte, né De aparecer aí o Ultra Super Lucky Que aí vai te dar mais recompensas, né Coisas mais importantes E dando sequência aqui, nós temos promoção de Stones Que aí não quer dizer nada Promoção de Stones mesmo, é só no aniversário Celebração de downloads E no máximo, aí no final do ano, né Natal, aí exatamente no final do ano E aqui o banner especial, né O banner é de crossover Com o Super Dragon Ball Heroes Então a gente vai estar, talvez no próximo vídeo mesmo Testando um pouquinho aí desse banner Vendo qual é que é Temos aí o evento especial, né Dessa celebração Evento aí que você pode farmar, né O card do Beat Também daquele vilão bizarro, né Que é a fusão aí de De meio mundo E... Enfim, é bem interessante, né Pra tá aproveitando Os cards, né Do banner Tem o Dokkan Awake Através das medalhas desse evento Então é algo que Vai ser bem frequente aí, né De tá farmando Ao longo desses dias E aqui, olha só, velho Acho que o principal Dessa celebração Extreme Dokkan Fest Extreme Challenge Pack E Extreme Z-Battle Do Janemba Int Então, demorou Demorou muito Mas finalmente chegou, velho Então, a partir aí da madrugada Do dia 19 Daqui a uma semana Basicamente Vai estar chegando O evento de Extreme Z-Battle Do Janemba E aí, finalmente Vamos estar Podendo melhorar Esse cara Esse que é um dos Extreme Z-Awaken Mais relevantes Mais importantes Aí do jogo Que tiveram mais impacto Ele O Bios E o Godita Eu julgo como um dos Três principais Dos caras antigos Um dos três principais Extreme Z-Battle Que tiveram aí no jogo Aí, claro Vai ter o banner dele também Né Esses tickets aqui Tosco E também O do Gohan Vai estar voltando Porque o Gohan AGL E o Gohan Físico Receberão também Um Extreme Z-Awaken Ultimate Gohan Então Você vai poder Aproveitar Para adquirir As medalhas Ele já poderia ter feito Isso na realidade Porém A partir aí desse dia Que vai estar sendo liberado Esse Extreme Z-Awaken Então Os dois Aí outros Gohan Físico E AGL Vão estar recebendo Essa melhora Aí também Os dois que Ficam bem interessantes Até estou bem curioso Porque o O físico Já tem um com todos Os caminhos liberados E o AGL Já está Quase que encaminhado Também para 100% Devo ter Umas três duplicatas Talvez Pelo menos duas É a certeza que eu tenho Então São São cards Também Trabalhados aí E aí com O X-Miles Awakened Eu não cheguei A investir Né Mas Com essa melhora Vai ser um ótimo pretexto Né Para estar fazendo isso E aqui Os eventos Né Os Dookan events Deles Estarão disponíveis Durante esse período Aquela coisa padrão De quando aparece Um X-Miles Battle E temos o anúncio Do torneio O 29º torneio mundial A partir Aí do dia 23 Na madrugada Dia 23 E vai estar trazendo Como prêmio O Goku Black STR Já tinha visto Alguns indícios De que seria ele Porque eles tinham Atualizado Na base de dados Tinha atualizado O card do Goku Black E vai ser um torneio Bem disputado Até De minha parte Porque É um card muito bom Ele com suporte I-Time Travelers E Future Saga E claro O Goku Black Então é um card Muito bacana Funciona muito bem Com os cards do Rosé Com o Goku Black Samaçu LR Então é um card Bem importante Para você estar Buscando Então eu vou Vou dar um gás Nesse torneio Assim É meio complicado Porque o torneio É um saco Você tem que ficar Fazendo aquilo De forma repetitiva Mas a recompensa É muito boa Assim como foi Do Cell Tech O Cell Forna Perfeita Tech Do Grande Seaman 2 E também Do Bojack O torneio Que trouxe Aí os dois Como recompensa O Grande Seaman Super Saiyan 2 E bom Esse é o caso Dele também Inclusive é um card De suporte Igual esses outros Aí que eu citei O Cell E o Grande Seaman Então É um personagem Muito legal Um suporte Incrível Para essa categoria Por mais que sejam Times aí Que eu não tenho Não tenho líder Nem nada Mas é um card Bem importante Então eu vou estar Lutando aí Para buscar ele E algumas duplicadas Pelo menos Umas duas Então vamos Vamos dar um gás Aí nesse torneio E vamos ver O que sai Desse negócio O resultado final Que eu vou estar Aí conseguindo E aqui O banner do torneio Inclusive Contemplando aqui Dois cards Com X-Times Awakened O Cell E o Kid Buu Aqui esse pack Que é uma bosta E alguns eventos Retornando Por exemplo Esse do Do Gotenks E Ghost Ótimo card Caso você não Tenha ainda Evento aqui Do Goku E seus amigos Evento aí Da categoria Fusion Você pode Farmar também O Gotenks Inti E os itens O Rabanete Para você trocar No Boba Shop Por itens Evento do Cooler Do Grand Semen Evento Esses daqui Já estão disponíveis Aqui o evento Da Bulma Que vai chegar Antes do torneio Evento de itens De esporte Padrão Sempre aparece E para finalizar Esse outro evento Aqui é a parte Do dia 26 Certo Que como eu sempre digo É um evento Que é quase permanente No jogo Tem uma celebração Ele aparece Na próxima Uma não aparece E na outra Aparece de novo Então é meio que intercalado Um sim Um não Enfim É um evento Que sinceramente Não oferece muita coisa Mas Uma celebração Bem simples Como eu falei Ela vai durar Somente duas semanas Então é claro Até Fazendo essa transição Nessa ponte Aí do aniversário Do global Até a celebração De downloads Ano passado Foi a mesma coisa Não lembro qual foi Esse filler Qual foi Essa celebração A etapa buraco Naquele momento Mas foi a mesma História A mesma escrita Então vai ser Do mesmo jeito Aqui dessa vez Tá certo Então Bem legal Trazendo finalmente Os cards Do Heroes Aqui para o jogo E vamos Dar uma olhada Depois nesse banner Aqui Estou comentando sobre ele Com mais detalhes E também Depois aproveitando Para fazer esse evento Dando uma formada Nele Até fiz um vídeo Quando teve Na versão japonesa Fiz um vídeo Do canal Waken Os dois cards Gratuitos E Também O X-Tremes Battle Do Janemba Então mais para frente Daqui a alguns dias A gente vai estar fazendo Com certeza Porque esse é um card Realmente Que tem Uma grande relevância A maioria deles tem Alguns nem tanto Por exemplo O Goten Que o Super Saiyajin 3 Para mim Tanto faz Como tanto fez Porque Eu não tenho Investimento nele Não tenho duplicata Ao contrário do físico Então Para mim Beleza Legal Mais Dragon Stones Mais um desafio Um tema Para a gente abordar No vídeo Mas fora isso Não teve tanta importância Agora do Janemba Sim Já muda bastante Porque é um card Muito importante Em todas as categorias Que ele participa Principalmente Move Bosses Tem também o Artificial Life Forms E talvez alguma outra Que eu posso estar esquecendo Então todas as categorias Ele vai muito bem É um card Que tem ótimos links Enfim Funciona Com diferentes tipos De personagens Ah tem também O Transformation Boost Então Todas as categorias Ele é bem importante Então Vai ser Vai ser bem legal Aí para A gente estar melhorando ele Inclusive o meu Está quase 100% Ele está com 3 duplicatas Então É um incentivo Ainda maior Então Estou bem curioso Para isso Bem ansioso Melhor dizendo E também do Gohan Vamos Dar uma testada Porque não cheguei a ver Muita coisa Quando ele teve Esses Gohan secundários Tiveram X-Men Awakened A versão japonesa Não dei muita atenção Então vou aproveitar Agora para Estar testando E Bom É isso aí Uma celebração bem Simples Mas com Diferentes conteúdos Torneio X-Men's Battle Um novo evento Um novo banner E Claro Sempre alguns eventos Retornando Então Acho que com certeza Vai manter a gente Ocupado por alguns dias Não exatamente Nos 14 dias A celebração Mas pelo menos Algum deles A gente vai Estar aproveitando E dando Uma focada Uma farmada Legal No jogo Beleza Então Acho que é isso Que eu tinha aqui Para comentar Bônus de login Aquela coisa de sempre Aqui as missões Que a gente falou E o Bônus de login Do Mestre Satan Então É isso aí Comente aí O que você achou No banner Caso ainda não tenha comentado Comente aí Se deu certo Se você testou Ou se preferiu Nem estar mexendo Com ele Enfim Aqui ele até afirma Um card Feature Um SSI Feature Garantido Para o Mutsumon Isso já era esperado Mesma coisa que ocorreu No JP Então Diga aí Sua opinião Beleza Mas É por esse vídeo só Era para a gente comentar Sobre Os detalhes Dessa celebração E Finalmente A chegada Dos cards Do Heroes Ao Global Como a gente Pôde comentar Em uma outra oportunidade Uns dias atrás Tá bom Mas vou estar insano por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueçam Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima